Obrigado. Açorzum, Lomba da Maia, Outubro de 2011. No início era o fogo e se fez verbo. Vieram os avalos e se edificaram ilhas. Surgiram as naus, grotaram pássaros e árvores sobre o olhar atento dos milhares, a que chamaram Açores. Arribaram carneiros e cabras, porcos e galinhas, gentes e corsários, a terra insolente, insilenciada, vómito de magma, a pouca vilas e aldeias, a que chamam freguesias. Depois do fogo e sismos, veio a fé. Templos, romarias, posições e devoções, de mentes a Deus, não calavam a lava que chovia, nem os chãos que tremiam. Vinham tufões e inundações, crescia a fome humilhante, comiam socas, raízes, pão de jarro. Fieis, famintos e temorosos, alvoravam em debandada, acartando nacos de terra de burnal, colonizando avais, Américas e Brasis, criando nações, miscigenando povos, sempre crentes, leais, fiéis, saudosos do verde, das vacas, dos picos, ora libertos de feudais grilhetas, perpetuam mitos, impérvios ao progresso. Destino Ilhéu, Lomba da Maia, 11 de Fevereiro de 2012. Olhei para o espelho dos dias e vi-te partir, silente como chegaras, sem sorrisos, nem lágrimas, vestias um luar sombrio, deixavas vazio o leito, num luto antecipado. Agarrei as nuvens que passavam, levado na poeira cósmica, que, a fim de dores antigas, acordei sobressaltado. O livro da vida nas mãos, o livor nas faces, o fim há muito antecipado. Ficar era o destino, sem levar as ilhas a reboque, será esta a Ilhoacina? Anão sem escrobuto ao Zé Nuno da Câmara Pereira, Lomba da Maia, 24 de Agosto de 2011. Arribou nesta praia, sem mastro nem pendão, sem carga nem marinhagem. Anão sem escrobuto, cheio de novos senhores, não trazia especiarias das Índias, nem arroz da Malaca, oceão, nem lusitanos feitores. Nesta açoriana plaga, longe de Mec e mar Eritreu, canal do Suez por sonhar, chegou a peste, nova chaga, amores e maometanos das Arábias e de Malabar, muito Tuga plebeu, ocupa lugares de proa, abarlavento das gentes que aqui andam à toa. Hordas de gentios já caducas, não foram a Cipango e às Molucas, cuidar do bom nome da coroa, nem a Calsecuto ou a Ceilão, tratar da noz, cravo e canela, ou da pimenta e a safrão. E como dizia Camões, de longe a ilha viram fresca e bela, que Vênus pelas ondas lhe levava, bem como o vento leva branca vela, para onde a forte armada se enxergava. Chamam esta terra sua, sua e de mais ninguém. Saudosos de marajás e palácios, ofertam bochigangas aos nativos, promessas vãs e leitorais, como Samorim a regem, sem estorves sacerdoteais. Eu aqui sentado nesta ameia em castelo sem pendão, envio migalhas de letras aos que não têm literário pão. Crónicas avulsas de vidas vividas, pecados sem perdão, da seteira lastima o agleba, sem ânsia e de libertação. O povo sem saber da fome, do frio que aí vem, das vacas que se irão, do leite que não murgirão, dos campos que não ararão, das colheitas que não semearão. Mas a gente infeliz e livre vota, nos que prometem falsa solução. Lá fora há guerras sem pátrias, mutilados e estrupiados, cá só temos sem abrigos, pacifanistas e malfeitores, assaltantes, meliantes económicos dissabores, da troika que tudo leva e cobra dívidas que herdamos, de tantos ditos, senhores. Não há santos que nos valham, nem procissões e andores, preces e velas acesas, rumeiros de todas as dores. Somos um povo triste e abúlico, sem sonhos nem destemores, vergados ao duro peso de forasteiros sem alma, infames e viges especuladores, da história magnânima nem sombras. Não há bardos ou cantores, nem escrivas dedicados, o povo sofrendo temores, erros grosseiros, enganos ledos. Sem naus nem caravelas, sem especiarias, sem religião, nem língua franca, nem outra paixão. Cantando fados a tétis, sem espada nem a duelas, o povo sofre já confungido, chora lágrimas do crocodilo. Santa democracia e liberdade, escravo de novo acorrentado, à míngua de dízimos e outros enfadados, sem contar os créditos mal parados. Come demagogia e pague literacia, vê futebol, telenovelas e jornais desportivos, com as letras instruídas nas novas oportunidades. Vem dos anéis e como os dedos, e migra quando pode, queixa-se da sorte caipora, teme do governo as novidades, incapaz de suportar mais medos. A geração rasca passara à parva, timidamente se manifestara quanto à crise. A austeridade enriquecia bancos, à custa do suor da gente já suado. Não descer às ruas este povo abusado, de brandos costumes se dizia. Nem eram plebe, nem gleba, antes novos ricos da miséria. Uma vez ancorada a nau do FMI, em terra de infieis e gentios, não daria berloques aos nativos, apenas o chicote e a chibata, as grelhetas de trabalho escravo que mói, rói e lento matam. E um poeta solitário, no alto do seu castelo, gritava a bom gritar, mas não ouviam as massas, sem tempo para se educar. Criam cegas nos seus donos, com promessas a acenar. O jardim à beira-mar plantado, desde há muito estiolado. Lá se morria devagar, sem gente para o cuidar. Dos vindores muitos virão, dizer que este poeta bersagiava o fim da bela nação. 12 de setembro de 2011. Deus assentou-se no rocheiro do inócio de São Loures, contemplou o presépio que acabaram de construir, criou um porto e algumas grutas, parou em Santa Bárbara e pintou-a de azul. Seguiu viagem pela aldeia do Cura, ponta do cedro e do castelete. Na maia criou cascatas e deixou o machote aceso, para que soubesse que o paraíso era aqui. Apleinou terras férteis em Santo Espírito, alisou as areias na praia, que ficou muito formosa. Subiu à Malbusca e à Magreira, plantou um jardim de Éden nas fontinhas e parou no pico alto a observar as aves que voavam sobre o Tagarete. Virou-se para a direita e idealizou bailhas do Raposo, da Cré, dos Anjos e dos Camestantes, deixando outro machote na ponta dos Frades. Em duas passadas foi ao Ilhéu da Vila, frente às rileiras, que dou-se à espera. Adormeceu profundamente. Em dois se espera o seu regresso. Vulitando, Lomba da Maia, 4 de Maio de 2011. Vieram os deuses, plantaram em sulas, uma ilha-mãe, outra amarilha, a ilha-mina, a ilha-filha, a ilha-branca, a ilha-azul, a verde, a lilás, castanha e cinzenta, amarela, rosa e preta. Nove irmãs, filhas de Poseidon e de Afrodite, nascidas da espuma do mar, onde de antes havia água nos montes verdes, cuspiam fogo, rugiam dragões, tremiam os chãos, secavam ribeiras, vomitavam magma, choviam trufões. de Thor, filho de Odin, olvidado das gentes e animais, pobres, escravos e colonos, aminhadores de rochas e fomos, desbravadores de mínguas, crentes e temorosos, orando promessas seculares, queriam no destino, mas sabiam-se culpados. Ainda hoje penam, com liberdades que não pagam dízimos, votam com os pés da imigração, a libertação de todas as cangas. Mas votam sempre, rumeiros em promessas várias, açorianos até ao totem. Sem alforrias, nem autonomias, perenes escravos destas ilhas, escrevem a história que poucos leem. Fados e Sambas, Lomba da Maia, 5 de abril de 2013. Serilhéu é um fado triste, entoado com um samba alegre, cantigas ao desafio, cantorias desgarradas. Os corpos e as palavras pintam realidades inesperadas, todos ficam, todos partem, em dia de São Vapor, tão longe, sempre perto, em calafonas e canadares. serilhéu é um fado triste, entoado com um samba alegre, manta remendada de nove cores, tapete voador da saudade, sementes da memória, nas paredes do tempo, rasgando o silêncio, mundos mágicos, sem chave. E eu, Ilhéu de Abreu, filho de muitas ilhas, choro este fado. A Ilha Mãe, Lomba da Maia, 29 de agosto de 2011. A Ilha Mãe ficou sentada à janela, virgem e solteira, esperando o príncipe encantado na nau do nunca mais. Se penteou e vestiu, abriu a ventana, pôs a mão em pala e olhou o mar imenso. 213.160 dias para ser exato. Na praia do Capitão, na Baía dos Anjos, nenhum barco a portou. Até um célebre 15 de agosto, aniversário de Gonçalo Velho, na praia de Lobos, em que os bateios vieram do mar, trazendo mouros e infieles. Os angelinos e as mulheres arrebataram, eram moeda de troca às cativas, em mercado de escravos ao resgate. Chorou lágrimas amargas. E orou à Senhora dos Anjos. Acordou com centenas de marienses a salvo na furna de Santana, escondidos dos saqueadores. Viu um cortejo de piratas a cavalo e a pé, rufando tambores e tocando cornetas, em debandada para o mar. Voltou para a sua janela. Senhor com príncipes enfeitiçados, jovens cativados do seu olhar. Ainda hoje se pode ver a sua sombra esguia em noites de marzia, acenando um lenço branco a quem queira desembarcar. Só sai à rua em dia de procissão, vestida com véus e organzas, finas cambraias sem outras iguais. Senhora dos Anjos, Redentora da Ilha Mãe. Assuntos, Aulis Fagones do Arte, meninos, 16 de agosto de 2012. Estar na ilha é um modo de vida. Por vezes prisão sem grandes, aquário do mar, céu, montes e vacas, aves e peixes que não me falam. Pessoas com passados heróicos, gesta de povo sofrido e resignado de basalto e pedra-pomes também. Gente que veio do mar e a ele se condenou, em terra e nas ondas dos baleiros, quando a terra não tremia e os vulcões estavam silentes. Mares de mil e uma cores, do azul negro ao vermelho do sangue, atafolhado de monstros e sereias poucas. Gente que veio com sonhos e fome, sofreu dos senhores a escravatura infana, feudalismo tardio e encoberto, do manto da igreja já mais liberto, em troco de promessas etéreas, suor, lágrimas e sacrifícios. O povo que dominou as faixas, construiu ambições e voou para outros países sem deixar este, à roda do qual o mundo gira e regressa sempre e sempre, superando os que ficavam, erguendo estas novidas, do enorme orgulho de pátria. Ser açoriano é ser único em mil identidades afins. Não sei descrever os sons, cheiros, cores, paladares, todos iguais, todos diferentes, todos açorianos. Aceito este destino estrangeiro, moldo-o e adapto-o ao clima e ao ritmo. É esta velocidade lenta, de início de mundo, é este fatalismo injete de salvadoras devolções, folclore e tradição recriados, rumagens de comprar perdões, promessas de enganar pecados mortais imaginados. e no meio destas gentes às esperas surgem poetas, autores, pintores, artistas, escritores. Neles me encontro e aconselho, imagem refratada de outro espelho, ao lado de lado eu. Até quando? Polir sóis com a peneira. Lomba da Maia, 25 de dezembro de 2012. Polir textos é como arear pratas, dissipa-se a sujidade, mas o fulgor que resta cintila-se em qualidade, fica baço com menor valia. Polir amizades é como sacudir o pó, com a delicadeza de uma pena, nada se perde nem se transforma. Basta um gesto, um telefonema, uma SMS, um like no Facebook, como se fosse Natal todos os dias. Polir matrimónios é complicado. Questão de sorte e perícia. Em panos de fina seda, como limar diamantes em bruto, pode quebrar a agulha ou gastar-se o casamento. Polir países é arriscado. As limas devem ser amuladas, à prova de lobbies e desgovernos, cortam-se as esquinas angulosas, talham-se as aparas mais finas, em areias de fina brancura. É como ir ao alfaiate do tempo, encomendar um fato por medida, para dar com a cor do cabelo. É como ir ao barbeiro do futuro, fazer a barba que não se tem. E há o risco de cortar o país todo, talhar pessoas, trinchar tradições, sem memória nem história, cerrar distritos, defender conselhos, encurtar fronteiras até ao mar, até finar Portugal, em praias e a rivas. Polir palavras é bem mais fácil. Prepara-se uma folha de papel A4, verifica-se a tinta nos tinteiros, gravam-se caracteres como granito, basalto, quartos ou ametista, lavram-se sulcos como rios, sombras como montanhas, marés vivas ou marxão. Deixa-se a marinar em banho-maria, leva-se ao lumbrando com uma pitada de sal, junta-se pimenta a gosto e louro e basilicão, retira-se do fogo e serve-se a gosto. Sempre ansiei ser poeta, navegar em utopias, escrever cardápios de vida, imensos e belos como o oceano, livres e úteis como o ar, na solidão dos mares açorianos. Brumas, moinhos, 2 de agosto de 2013. Eram de espuma, as palavras, eram de sal, as ondas, eram de gás, as nuvens, eram de urvalho, as lágrimas, eram de névoa, os montes, o verde surreal, as lagoas, eram de medos, os vulcões, as presições, eram de espuma, as ilhas, dos Açores. Da minha janela, o mar é Deus. Moinhos, 7 de junho de 2013. O mar é Deus, as ondas, a sua palavra, os romeiros alimentam-se dela. Poema Tuareg, adaptado aos Açores. Disse o poeta, a seu tempo, da minha janela, vejo o mar. O meu quintal é enorme, a barca a linha do horizonte. A minha janela é enorme, a apressar o círculo dos céus. O meu oceano é enorme, chega às ruínas dos Atlantes. Só a minha escrita é pequena, nas grades desta prisão. Onde os Açores não voam, a pedra da Silveira e a todos os poetas açorianos. Coloma da Maia, de 6 de abril de 2013. Tu, que nasceste açoriano, nem vais acreditar onde os Açores não voam. Não me dedica fé em Guar Zazate. Não fui aos dois mil anos de Persepias. Não caçei leões no Gorongosa. Não comi xixarinhos em rabo de peixe. Não vi Petra, nem os Budas de Bamián. Nem vi índios de Roraima. Não fumei gãsas nas praias de Goro. Nem fui em Andoração a Katmandu. Nunca cheguei a Machu Picchu, nem ao Hotel de Gelo Norte. Nadei na areia branca indigo. Em Tchekven, em Kuluán, em Bondi de Sidney, em Kutabich de Bali, em Pataya tailandesa. No bidé das Marquesas de São Martim do Porto. Na praia azul de Espinho. Nas águas límpidas de Daydream Island. Nas areias de Byron Bay. Banhei as mãos em Tijuca. As cataratas do Niágara molharam. Vi o sol a pôr-se na Lapónia e a nascer em Bobonado. Vi sóis, luas, mars e céus. No feial, pico e flores e nas três ilhas santas dos Açores. Nadei em Rotman's Island. Comi em Fremantle. Dormi em Tallow Creek, Comara. Vivi no Amial, Maria Pia e Campo Lindo do Porto. Mafra, Tomar e Leiria. Bobonar na montanha de Timor. Lecidere em Dili, na Santas e em Macau. Cotslow e Claremont em Perth. Weverly, Centennial Park, Randwick em Sydney. Pradhan em Melbourne e em Caminha. Sou de Bragança, sei lá ser parido. Sou australiano, sei lá ter nascido. Carrego frações da Galiza e do Brasil, de cristãos novos, alemães, minhotos e marranhos, das cruzadas até a África onde nunca estive. E de todos estes locais que terás de buscar no mapa encontrei as tuas ilhas. Nelas serei açoriano até morrer. Aos Açores 2, Moinhos, 24 de Agosto de 2013. Aos Açores só se chega uma vez. Depois são saídas e regressos. Transmâncias, Trânsitos e Errâncias. Dos Açores não se parte nunca. Levámos-los na bagagem, sem os declarar na aduana, acessório de viagem como camisa que nunca se despe. Nos Açores nunca se está. A alma permanece, o corpo divaga. Só a escrita perdurará. Autonomias, Moinhos, Maio 10, 2013. Arquipelágica, nasceste para as palavras. Sísmica, nasceste para a fé. Volcânica, nasceste para as lendas. Autónoma, nasceste para a liberdade que um dia traz. ser açoriano, agosto de 2013. Não se ailheu por nascer numa ilha. É preciso centelhar a alma, parvilhar raízes e dores, acartá-la nos partos difíceis, tratá-la nas enfermidades, acariciá-la nas alegrias, plantar, semear e colher seus frutos, alimentar as suas tradições, preservar a sua identidade. Não se é açoriano sem amar as ilhas. Levá-las ao fim do mundo. Morrer por elas, com elas, para elas. Obrigado. 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 Obrigado.